Bem, gente, pra começar aqui o nosso galinheiro, eu já adiantei uma parte aqui da base e da lateral. Tá certo, que é pra vocês terem uma noção do que vocês vão fazer aí, tá bom? A gente vai fazendo assim, ó. Então, tá aqui separado, são 24. Como é que eu fiz esse pedacinho? Eu peguei aqui o meu palito de picolé, dividi ele ao meio e cortei. E daí, então, a gente fica já com dois pedacinhos, porque não se perde nada. Vai dar o total de 24 pedaços de palito, ok? Daí, então, como a gente vai começar aqui agora a nossa base, a gente tem que deixar uma base bem legal, senão a regalinha pequenininha vai cair por aqui por baixo. Eu só fiz o começo aqui pra vocês terem uma ideia, tá bom? E agora eu vou tá finalizando. Vamos precisar de cola quente e da nossa tesoura pra cortar o palito quando for necessário, ok? Agora eu vou esquentar aqui a minha cola. Quem assistiu aí o vídeo da carroça, viu que eu perdi a minha pistola. E daí, então, eu esquento a minha cola numa velinha e vou fazendo. Agora eu vou tá cobrindo aqui essas brechas que ficou, ok? E a gente vai tá completando assim, um a um. Pra que o vídeo não fique tão longo, a gente faz o quê? A gente começa a adiantar o vídeo, né, gente? Senão vai ficar imenso. E vocês não vão ter paciência de assistir. Agora eu colei aqui o outro lado. E assim vou fazendo com um a um, tá bom? Já completei aqui a nossa base com os palitos que estavam faltando. E agora a gente vai tá fazendo aqui a parte da lateral. Vamos lá? E agora a gente vai... Ó, vocês tanto podem cortar essa lateralzinha aqui do palito antes ou depois que finalizar, tá bom, gente? Agora a gente coloca aqui médio tamanho. Você faz aqui o primeiro pra daí, então, você ter uma noção. Agora eu vou pegar aqui minha cola. Tô esquentando aqui a cola, tá bom? Coloca aqui um pouquinho. Um pouquinho a mais. Porque aqui agora que eu lembrei que vai dois palitos. Eita, gente! Juntinho, ó, tem que ficar assim. Juntinho um no outro. Ficou tão juntinho não. E esse palitinho aqui que ficou a mais. Teve uns palitinhos que eu não consegui dividir bem no meio certinho. Eu corto ele e pronto. Agora a gente vai fazer novamente aqui. Colocando o daqui do lado. E por último é que eu coloco do meio pra não ficar tronço. Aqui, ó. Opa! Esquentar aqui a minha vela novamente. Bem, quase finalizado aqui o primeiro. Ui! Ui! Gente, quem tem a pistola vai ser muito mais fácil que eu. Tenho que tá derretendo aqui a vela, a cola o tempo todo na vela. Aí vem o apoio. Aí fica caindo aqui os pedacinhos. Um pedaço aqui preto da vela, da cola que queimou. Mas quem tiver aí com sua pistola vai ser muito mais fácil do que eu aqui que tô tendo trabalho em dobro, tá bom? Mas vai ficar lindinho aqui o meu galinheiro pra minha mini fazenda. Agora eu já tenho dois. Que vai ficar bem aqui assim, ó. E eu preciso de mais dois. Pra que o vídeo não fique tão longo, o que é que eu vou fazer agora? Vou adiantar aqui o processo, adiantando, fazendo logo dois desse e volto com vocês novamente, tá bom? O que é que eu vou fazer agora? E aí, gente, tá aqui quase terminado, tá bom? Agora vamos, ó. Esse lado, esse, todos eles finalizados. Aqui também a nossa base está finalizada. E agora eu vou tá colando aqui do lado, tá bom? Vamos ver como é que vai ser feito. Gente, se ficar aqui, ó, alguma pontinha pra fora, vocês recorta, tá bom? Pra que essa partezinha daqui de baixo, ela fique toda lisinha. Agora, deixa eu ver. Nosso galinheiro vai ficar aqui pra baixo. Deixa eu apoiar aqui nos meus pés. Já que eles estão aqui. Vou esquentar aqui a cola novamente. E vou passar ela nessa partezinha aqui, ó. Oi. Bem, gente. Gente, agora está aqui finalizado o nosso galinheiro. Nosso mini galinheiro pra nossa mini fazenda. E eu vou tá aproveitando aqui esses lápis de indropor. Que a minha cunhada, Charlene, deu pra o Guilherme. E vou tá utilizando aqui pra tá pintando aqui o nosso galinheiro. Deixa eu ver o que é que a gente pode fazer. Deixa eu pensar, né, gente. Eu não sei se eu pinto o tarot todo de rosa, se eu faço bolinha. Amarelo. Vamos ver. Acho que eu vou pintar assim. Dois amarelinhos. Ai, que lindo, gente. Olha como tá ficando fofo. Ai, que ficou lindinho. Não sei se eu pinto aqui, aqui de rosa. Eu deixo ele todo amarelinho. Deixa eu ver. Se rosa não tá bem legal, não. Vocês podem tá pintando de vocês até com lápis de cera, lápis de madeira. Porque lembrando, isso aqui é madeira. É o palitinho do picolé, então vocês conseguem. Ai, gente. Esse meu rosa aqui não tá muito legal, não. Era pra mim, será que se eu botar o amarelo aqui em cima não vai ficar bom, não? Então eu vou ter que terminar o rosinha. Deixa eu ver, gente. Fui aqui pegar. Aqui o lápis de cera, cor de rosa, pra ver se não é melhor. O que é que vocês acham? Ficou melhor, né? Ficou melhor, né? Aqui, agora. Eu vou utilizar esse verde aqui, ó. Ai, que lindo, gente. Olha só. Esse verde ficou bem legal. Mas acho que esse meu galinheiro ficou meio... Cavanalístico. Ficou um carnaval, vai. Vocês acharam o quê? Deixa eu ver o marromzinho. Vocês podem também tá pintando as madeirinhas. Vende madeirinha já pintada, tá, gente? É um pouquinho mais caro. Mas vende também. Mas vocês podem tá pintando aí a madeirinha de vocês antes. Olha só. Olha só. Posso usar desse lado. Esse lado de cá, minha cola horrível ficou aparecendo. O pretão. E outra coisa, gente. Agora que eu vi. Eu colei esse lado errado. Essa madeirinha aqui, ó. Era pra ficar pra dentro. E desse lado ela ficou pra fora. E eu não vou desmontar. Porque depois que ele pega a cola, fica muito fixo. Ai, gente. Depois que a cola esfria, ele fica bem durinho. Eu vou pintar esse ladinho aqui. Ai, ficou lindo. Vou pintar esse aqui de amarelinho. Gente, em breve eu vou tá estreando a mini fazendinha. Estou preparando pra depois começar, né? Eita, comecei a pintar esse aqui também. Me empolguei. O amarelo tá lindo. Então, agora... Opa! Vou pintar esse ladinho aqui também. E o amarelo tá começando a estilar. Ai, que lindinho. Fofo! Esses aqui agora eu vou pintar aqui, ó. E agora o laranja, que eu também achei lindo. E agora o azul. Vamos pegar esse azul aqui. Volta esse aqui. Eu piquei esse ladinho. Ficou horrível, porque eu errei essa partezinha aqui pra pintar. Ai, que lindinho. Todo amarelo, coloridinho. Terminei. Agora... Tá finalizado aqui, ó. Ai, gente, acho que se eu tivesse pintado todo de amarelo, teria ficado lindo. E agora eu vou colocar aqui. Agora eu vou colocar aqui. Vocês vão ver o toque final. Espera aí. Deixa eu dar pausa. Gente, olha que lindo que ficou finalizando aqui. Cada lado eu botei de uma cozinha. Mas confesso que o meu favorito foi o amarelo. Se eu tivesse pintado todo de amarelinho, teria ficado lindo. Olha que legal. Ficou o nosso galinheiro pra nossa mini fazenda. Se gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Tchau.